Bendito louvado seja Em Niterói, Padre Cícero era acolhido pela própria família, os Bezerra de Menezes. O coronel Leandro foi dono de todas as terras no Cariri, onde Padre Cícero celebrava a missa na Capelinha e deu início a construção de sua grande obra, a cidade de Juazeiro do Norte. A primeira igreja do Padre Cícero foi na fazenda do meu bisavô em Crato. E nessa pequena fazenda nasceu um povoado que originou o que hoje é Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte ocupa uma faixa da fazenda do meu bisavô. A relação do Padre Cícero com o meu bisavô Leandro e com o meu avô José Geraldo, Bezerra de Menezes, foi muito intensa. Foi muito intensa. Toda vez que ele vinha no Rio de Janeiro, o Padre Cícero se hospedava em Niterói, no bairro de Fonseta, na casa do meu bisavô Leandro, que morreu em 1911. Depois ele ficava na casa de uma irmã do meu bisavô. A família revela como eram os dias de Padre Cícero em terras niteróienses, no bairro do Fonseca. Ele ficava nas magueiras, ficava debaixo das magueiras, atendendo o pessoal, atendendo as famílias. E ele conversava com as pessoas? Conversava. Muito afável, muito bom. Até mesmo a cama onde dormia Padre Cícero estava guardada as sete chaves. E você vai conhecer em primeira mão essa cama, não é? Na realidade, que faz a história e que marca essas visitas do Padre Cícero ao Rio de Janeiro. Em primeira mão, para vocês. A história da cama é que a tia dela, tia e madrinha, solteira, era dona da cama, tomava conta da cama do padre, do parente lá deles, que era o Padre Cícero. Quando ela faleceu, ela já tinha deixado para minha sogra, de herança, a cama, que atualmente está em Itaipava. Foram encontradas também cartas trocadas por Padre Cícero e seu primo, José Geraldo Bezerra de Menezes, que nasceu no Crato. E em Niterói, era advogado, filólogo e indianista. Novas revelações ainda são aguardadas. A relação maior do Padre Cícero com o meu bisavô e com o meu avô, eu tenho certeza que repousa na fé cristã, do catolicismo. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, nos 85 anos de saudades de Padre Cícero, mais um capítulo da história tem início. Foi aprovada a lei que cria a Semana das Tradições Nordestinas em Niterói, Cidade Sorriso, por onde também passou o Padre Cícero. Música Música Música